Olá! Na quinta-feira, 19 de setembro, aconteceu o sétimo encontro do Ciclo de Conferências Biota FAPESP Educação. O tema dessa vez foi a Amazônia, maior bloco remanescente de floresta tropical do planeta. A pesquisadora Maria Lúcia Abse, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, abordou a teoria dos refúgios e também a heterogeneidade da flora amazônica. O Raffer postulou, e o Vasolini, vamos citar aqui o nosso pesquisador brasileiro, que, vamos dizer, hoje a predominância é a floresta tropical na Amazônia. No Pleistoceno, ocorreu o contrário. Essa floresta se retraiu, ela formou ilhas de floresta e o clima passou a ser seco. Então, a predominância era de uma vegetação de savana, ou vegetação seca. E o Raffer, pelos estudos que ele fez, estudando pássaros e outros que estudaram DNA e tantas coisas, mostraram que houve esses organismos que tiveram que mudar de ambiente, porque o clima fez com que eles mudassem, era uma floresta tropical, virou savana, um clima seco, e tiveram as ilhas de florestas ao redor. E esses organismos que viviam nesse clima e que teve que ser mudado, se especiaram. Essa especiação foi feita em muitos e muitos anos, não é uma coisa rápida. Então, houve a especiação por adaptação a novos ambientes. A vegetação principal lá é uma floresta de terra firme e a várzea, que é periodicamente, a vegetação periodicamente inundada pelo rio de água branca, vamos dizer assim, que é o rio Solimões, que quando se encontra com o rio Negro, passa a se chamar Amazonas, rio Amazonas. E o rio Negro não está aqui em nenhum representante, mas o rio de água preta que forma a floresta de Gapol. Aqui, uma vegetação de campina arana, que é sinônimo, dado por muitos botânicos, como campina. É uma vegetação que tem características mais secas e adaptações à seca, como a de cerrado. Aqui é a Roraima, vegetação de sabana com a curatela americana, que também parece aqui com a do cerrado. Então, aquela ideia de ver a floresta amazônica e achar que ela é uniforme, ela não é uniforme. O biólogo Hélder Queiroz, do Instituto Mamirauá, no Amazonas, falou sobre as mudanças de hábitat em grande e pequena escala e das principais ameaças à conservação das regiões de várzea. E quando você está falando de conservação da Amazônia, você também pode reunir essas ameaças em dois grandes grupos. Aquelas que são a de grande escala de paisagem e aquelas que falam nas pequenas mudanças nos hábitats naturais que não são vistos na escala de paisagem. Esses que são referidos aqui como mudanças em grande escala na paisagem, são aqueles que causam aquelas imagens pavorosas que a gente de vez em quando vê na televisão, que geralmente envolvendo imagens aéreas de grandes extensões devastadas, e que geram um frio na espinha de todo mundo. E que são esses números que estão sendo reduzidos paulatinamente ao longo dos últimos anos, conforme a série de dados históricos que foram apresentados pela doutora Maria Lúcia. Isso aqui me preocupa muito mais do que aquele outro problema que eu acabei de mencionar. Porque aquele outro problema está um pouquinho menos urgente. Enquanto que isso aqui está exatamente da mesma forma do que nos últimos 50 ou 80 anos, que são as transformações de hábitat em pequena escala. Porque eles são de difícil detecção. Se você pega um avião e sobrevoa aquela extensão de terra, você não vai ver essas coisas acontecendo. Se você usa uma imagem de satélite, você não vai detectar isso. Mas elas estão lá acontecendo. E elas geram mudanças importantes na composição e na estrutura da floresta, que vai ter o seu efeito prolongado por muitas e muitas décadas. Mesmo que isso aconteça de maneira pouco perceptível. Se você está falando, por exemplo, da abertura de pequenas clareiras para a remoção especificamente de algumas espécies de madeira que têm grande valor comercial, você vai ver a imagem de satélite da região e você não vai ver essas clareiras. Porque geralmente elas têm poucos metros quadrados. Mas, ao final de duas, três décadas, toda a população daquela determinada madeira foi retirada da região. E se aquela madeira também foi importante para alimentar um conjunto de animais que viviam daquele tipo de recurso alimentar? O que vai acontecer com esses animais? Então, a gente precisa entender que essas ações de pequena escala transformam os hábitats e vão fazer uma mudança paulatina das comunidades biológicas daquele lugar ao longo de muitas décadas. O encontro de outubro tratará dos ambientes marinhos e costeiros. Até lá!